Salve, salve galera da terceira série, sejam muito bem-vindos e bem-vindas para mais esse show de química que preparamos orgulhosamente aí para você da sua casa, aonde quer que você esteja galera, muito obrigado pelo carinho inclusive, então convido vocês a virem com a gente para mais esse show juntos e para começar né, para dar aquele start você já sabe né, eu vou dizer show daqui, você vai dizer show aí da sua casa, todo mundo junto numa única só voz, um, dois, três e show galera e vamos que vamos porque hoje a aula não é brincadeira não rapaz, hoje o bicho começa a pegar e nós temos um tempo curtíssimo aí para conseguir falar de tudo isso tá, nós vamos trabalhar então a partir de hoje, a isomeria espacial, que também é chamado galera de esteroisomeria, parte 1, vamos falar sobre a isomeria geométrica, beleza, tranquilo, maravilha então, lembrando né, nós trabalhamos já nas aulas anteriores a parte de isomeria plana, trabalhamos algumas aulas fazendo essas retomadas com vocês, espero que tenha ficado tudo ok, qualquer coisa é só mandar mensagem que a gente vai ajudar a vocês, beleza? Objetivos da nossa aula de hoje galera, qual que é? Trabalhar a definição de isomeria espacial, conhecer os tipos de isomeria espacial né, falar um pouquinho da isomeria geométrica, a ocorrência da isomeria geométrica, tanto em compostos de cadeia aberta quanto cadeia fechada em algumas aplicações e obviamente exercícios então para praticar, tá? Isomeria cis-trans galera, é aquela que pode ser explicada por meio de estruturas das fórmulas espaciais né, a questão da isomeria espacial em si, a gente tem compostos com o mesmo grupo funcional, a mesma estaturação, então a mesma classificação né, estruturalmente eles são iguais, tem a mesma fórmula molecular, mas espacialmente então eles se comportam de algumas maneiras diferentes, tá? A isomeria espacial então é classificada em isomeria geométrica, que muito conhecida inclusive como isomeria cis-trans, para você que vai fazer ENEM inclusive né, guarde esses nomes difíceis porque eu já vi ser cobrado, tá? Então, diásteroisômeros corresponde à isomeria geométrica, ENANTIÔMEROS corresponde à isomeria óptica. O nosso foco da aula de hoje galera, é a isomeria geométrica, tá? Que é muito conhecida e vocês vão entender porque, como cis-trans, sempre gente, ó, muito sério hein, sempre, essa isomeria ela vai acontecer ou em alcenos ou em cadeias fechadas. Alcenos, cadeias abertas com ligação simples, com ligação dupla, perdão, compostos abertos com dupla ligação e ciclanos né, compostos fechados aí de cadeias de ligação simples, tá? Ou também em EZ, mas aí quando você tem outros ligantes também diferentes e a gente vai passar por tudo isso a partir de agora, certo galera? Maravilha então. A isomeria então geométrica, são dois critérios né, cadeia aberta, no caso tem que ter dupla ligação, ou compostos então de cadeias fechadas né. Olha que bonitinho, cis, mesmo lado do plano, trans, em lados, pega essa posição de faraó né, trans, lados opostos, beleza galera, tranquilo? Ai meu Deus, é cada uma. Compostos de cadeia aberta, a primeira condição que exista né, para a existência da isomeria geométrica, é que sejam alcenos, compostos então, de cadeias com ligações duplas. Já vou fazer com vocês ali no quadro inclusive, que daí fica mais fácil, para que vocês entendam, beleza? Bora para o quadro comigo então senhoras e senhores, vem aqui Brasil. Então compostos alcenos né, são cadeias que possuem uma dupla ligação, tá? Por que que isso acontece? A dupla ligação, ela impede que o carbono faça a rotação, certo? Então, dependendo os meus ligantes, certo? Eu posso ter a isomeria geométrica, tá? Porque essa dupla ligação, a ligação pi, ela acaba coitando essa ligação e deixando dois planos, uma parte para cima né, meu plano de cima e meu plano então de baixo, ok? Então a primeira condição de existência é a dupla ligação entre dois carbonos, tá certo galera? Belezinha? E uma coisa importante né, esse radical aqui de cima precisa ser diferente desse radical aqui de baixo, então nesse caso o R1, ele precisa ser diferente do R2, então esses dois ligantes do carbono da esquerda e os dois ligantes do carbono da direita precisam ser diferentes, senão não vai existir isomeria geométrica. Não necessariamente o lado esquerdo precisa ser diferente do lado direito, eu posso ter inclusive o mesmo radical 1 aqui, tá? E o mesmo radical 2 aqui, certo? Como que isso vai acontecer senhoras e senhores? Olha só que bonitinho aqui que eu vou montar para vocês, olha só, olha só, olha só, me acompanha aqui, hidrogênio aqui, hidrogênio aqui, CH3 aqui, CH3 aqui. Então olha só, eu tenho a minha dupla ligação? Sim. Cortei o plano, ficou uma parte para cima do plano e uma parte para baixo do plano, beleza? Perceba que para cima do plano ficaram os radicais iguais, obviamente, para baixo do plano ficaram também os radicais iguais. E lembra que esse carbono, o da esquerda, se liga a dois diferentes e o carbono da direita também possui dois ligantes diferentes. Quando acontece dos ligantes iguais estarem no mesmo lado do plano, ou seja, os dois carbunos para baixo, os dois hidrogênios para cima, opa, meu Deus do céu, faz de conta que não aconteceu nada, esses aqui, galera, são os isômeros cis, é o isômero cis. Cis significa mesmo lado, né? Então os ligantes iguais estão do mesmo lado. Produção, coloca na tela para ninguém ficar vendo me abaixando aqui, por favor. Ai, meu Deus do céu, estou ficando velho, o negócio está feio, gente. E quando eu tenho os ligantes em lados opostos, né? Que é o exemplo que eu vou fazer aqui com vocês. Rapaz, doeu as minhas costas agora, viu? Tenho que contar um negócio. Vou entrar por acidente de trabalho agora, ô Jesus amado. Perceba, ó, eu tenho a minha dupla ligação, corto o meu plano no meio, Os ligantes iguais ficaram em lados opostos, posição de faraó, né? Ficaram em lados, então, opostos. Lados como se fosse transversais, digamos assim. Então, nesse caso, é o isômero trans. Entenda, mesmo lado, cis, lados opostos, trans. Ok, galera? Belezinha? Show de bola? Perceba, né, pelo amor de Deus, que os meus radicais 1 e 2 precisam ser diferentes, tá? Os ligantes de cada carbono precisam ser diferentes. Não pode ser ligantes iguais. O que você quer dizer com isso? Imagine se aqui fosse um hidrogênio e aqui também fosse outro hidrogênio. Seriam os mesmos ligantes. Se eu invertesse a ordem, não ia fazer diferença. Então, não haveria a isomeria geométrica, não teria a existência de isomeria geométrica, tá? Aqui eu tenho os exemplos. Na isomeria geométrica, a única coisa que vai mudar é acrescentar a palavra cis ou trans antes do nome. Tá bom? Belezinha? Show de bola, então, galera. Espera, aqui alguns outros exemplos pra vocês, certo? Mas também, aí pode acontecer, galera, em cadeias fechadas, né? E lá vou eu de novo mostrar pra vocês aqui no quadro como que isso pode acontecer em cadeias fechadas. Eu vou apagar aqui, olha só a saudade de um quadro, né, galera? Poxa vida! Vamos lá, então. Compostos de cadeia fechada. Eu tenho uma cadeia cíclica, um ciclano, tá? Aqui um hidrogênio, aqui de novo um metil, outro hidrogênio, outro metil, né? Então eu corto o meu plano e acontece a mesma coisa. Os ligantes iguais pro mesmo lado, né? Pra cima e pra baixo é o isômero cis. Ligantes em lados opostos... Calma aí. Aí é ligantes, galera, em lados opostos o meu isômero trans, tá? Super tranquilo, né? Lados iguais cis, lados opostos trans. Isso vai acontecer em cadeias também fechadas. Pode também, senhoras e senhores, deixa eu só ver se é o próximo slide, só pra me orientar aqui. Isso pode acontecer também quando os ligantes não necessariamente são iguais, tá? Vou só fazer o exemplo aqui porque a produção já tá me acelerando aqui, bicho. O negócio tá pegando, entendeu? Colocar um hidrogênio aqui, vou colocar um outro CH3 aqui e vou colocar um cloro aqui, tá? Perceba que nesse caso, esse lado esquerdo não é igual ao lado direito. Então tome cuidado, porque você pode pegar, ó, vou cruzar aqui. Ah, o CH3 tá no mesmo lado do plano, então é o cis. Errado! Cuidado! Cuidado! Quando esses ligantes, esses lados forem diferentes, a gente vê por números atômicos, tá? E o cloro, galera, tem maior número atômico do que o CH3. Número atômico do cloro é 17, carbono é 12 e o hidrogênio é 1. Tem 3 hidrogênios. Então somando aqui, eu tenho um número atômico, galera, igual a 15, certo? E nesse caso aqui, meu número atômico é igual a 17. Então quem tem maior número atômico nesse caso é o cloro. Do lado direito, obviamente, quem tem maior número atômico, CH3, certo? Portanto, os compostos de maiores números atômicos estão em lados opostos, é o meu isômero trans. Show de bola? Ou também, na nomenclatura, pode ser a nomenclatura EZ, que eu vou mostrar pra vocês aqui nesse caso, tá? Números atômicos maiores em lados opostos E, números atômicos maiores em lados iguais Z. Opostos E iguais Z. Acho que foi isso que eu falei. Beleza, galera? Show de bola? Chega de falar um pouquinho, porque agora chegou a hora de praticar. Tem aqui algumas aplicações, né? Mas vou passar rapidinho por causa do nosso tempo, tá? E vamos para os nossos exercícios, para a nossa hora de praticar. Primeiro exercício na tela. Qual dos compostos apresenta isomeria cis-trans? Faz aí, é rapidinho. Tô esperando aqui. E aí, é rapidinho. E aí, é rapidinho. Muito bem, galera. Tempo esgotado. Vamos, então, para a nossa correção. Rapaz, dei uma suada aqui que você não faz ideia. Qual dos compostos abaixo apresenta isomeria geométrica, que é a isomeria cis-trans? Já coloquei ali no quadro, galera, a resposta desse exercício. Vai, Brasil. Vamos lá. Muito bem. É a resposta D, tá? E eu vou explicar o porquê. Aqui, ó. Uma cadeia fechada. Corto o plano. Radicais iguais para o mesmo lado, né? Metil para o lado de cima. Hidrogênio para o lado de baixo. Professor! Mas quando eu fui desenhar, eu coloquei o CH3 para baixo e o hidrogênio para cima, professor. Não tem problema, querido. Se eu colocar os dois CH3 para baixo ou para cima, não tem problema, tá? O que importa é que esse aqui é o cis. Se você desenhasse eles em lados opostos, um para cima e um para baixo, seria, no caso, o trans. Beleza, povo? Beleza? Sem briga. Sem briga, por favor. Ok? Show de bola? Tchau! Questão do Enem, galera! O Enem cobra. Então, ó, tá aí para vocês. Presta atenção, leia com atenção e eu já volto com a resposta. Tchau! 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 Muito bem, galera! Tempo esgotado aí para vocês. Vamos para a resposta, né? Eu tenho um composto, ele está ali na direita. E aí, analisando a nomenclatura e a fórmula desse ácido, é correto afirmar, primeiro, qual tipo de isomeria que acontece aqui. Tá certo, pessoal? Bom, você pode ler, inclusive, tanto aqui pelo ciclo, pela ligação dupla também ali, né, tem isomeria geométrica e a isomeria geométrica também é chamado de diasteroisomerus. Certo, pessoal? Tranquilinho? Beleza? Só lembrando, né, que aqui é uma forma diferente, né? Porque os compostos não estão um para o lado, para o outro, para cima ou para baixo, né? Às vezes tem composto para frente, tem ligação para trás. Então, essa parte mais preenchida está mais para frente. E essa parte aqui mais pontilhada, a ligação está para trás. Tá bom? Próximo exercício, dentre os compostos listados, apresenta aquela que tem isomeria cistrans. Faz aí, já já eu volto com a resposta. E aí 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 Certo, galerinha, voltamos e já voltamos também com a resposta, tá? A resposta desse exercício é a letra E, eu desenhei aqui no quadro, ciclopropano, cadeia fechada, com três carbonos, de cloro no carbono 1 e no carbono 2, certo? Então eu tenho dois cloros, existe sim a isômeria geométrica, corto, divido o plano em duas partes, nesse caso que eu desenhei os ligantes iguais para o mesmo lado do plano, isômeros cis, certo? Resposta certa então é a letra E, e para fechar a aula prometo que é o último exercício, faz aí o que eu estou esperando aqui. Música 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 Muito bem senhores e senhores, retornamos aqui, vem comigo com a resposta desse último exercício, das estruturas representadas abaixo, sinal e alternativo então que apresentam par, em que ambos podem apresentar a isômeria geométrica, ou isômeria cis-trans, ou isômeria EZ, tá? A resposta é a resposta é a letra B, letra B de belos alunos do aula Paraná que nós temos. Hoje então fizemos uma pequena retomada, né? Só lembrei um pouquinho da isômeria plana, falamos um pouco sobre a isômeria geométrica e também fizemos aí alguns exercícios, tá? Não tem mais a caixinha, mas eu tenho anotado aqui alguns salves aí para mandar para vocês, então um salve para o Enzo Ferrari, rapaz do céu, negócio de Fórmula 1. Lá de Maringá, senhoras e senhores, a Thaís Prieto de Mandirituba, Carol de Jesuítas, quem mais? Professor Wesley de Umarama também, aquele abraço. Vanessa de Quatro Pontes, um abraço também. A Lorena lá de Maringá diz que, ah, minha elogia, muito obrigado, obrigado mesmo. Bruna lá de Lupionópolis, que mais nós temos aqui, senhoras e senhores? Maicon de Pinhão, Maicon Caras, Arthur lá de Toledo, será que tem mais alguém aqui para mandar um abraço? Vamos ver, vamos ver. Ana Roberta também de Toledo, Gabriel Lourenço de Ponta Grossa, Amanda de Apucarana, Rosana de Londrina, senhoras e senhores. Então, por enquanto, são esses abraços. Se você quiser saber quando eu vou mandar esse abraço, é só ficar ligadinho na aula Paraná. Na minha parte, só tenho a agradecer essa produção maravilhosa. Hoje começa isso a todos os botões, diretamente do estúdio 2, o Márcio, nosso cameraman. Agradecer a Viviana também, nosso intérprete de Libras hoje. Um abraço também para o Davi e para a Beth, que são os técnicos em Química que ajudam na produção das aulas. O Davi, inclusive, está aqui hoje acompanhando a gravação. Na minha parte é isso. Agradeço a você também por toda a paciência e por estarem com a gente até o final. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!